Vender é emoção. Vender é impactar as pessoas contando histórias e criando relacionamentos. Mas além de dominar todas as técnicas, você precisa também dominar esses 5 passos. E antes de eu falar quais são, clica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e vamos descobrir quais são os 5 passos para você vender. Conectar, entender, atender, surpreender e manter um novo cliente. Esses 5 passos são extremamente importantes, eles são extremamente necessários dentro de qualquer técnica de vendas e eu vou te explicar aqui trabalhando um por vez. Então se liga aí, vamos para o primeiro. Criar conexão. Conecta o cliente com você antes de conectar o cliente com o produto ou antes de conectar o cliente com a marca. Um grande erro que as pessoas cometem nesse ponto é querer empurrar o produto, querer falar o quanto o produto é incrível antes de criar uma afinidade entre as pessoas. Quando eu falo as pessoas, o vendedor e o cliente. Então pode ser uns 5 minutos ali de papo furado, conversando sobre amenidades, coisas simples. São algumas perguntas que você vai desenvolver ali para saber um pouco mais sobre esse cliente, saber o que ele pensa, como que ele age, qual que é a linha de raciocínio que ele tem. Esses 5 minutinhos de blá blá blá, como a gente costuma dizer, eles vão ajudar bastante a você ter essa entendida sobre o teu cliente. Por mais que seja um papo de conexão, ele ainda é um papo de busca, é um papo de escavar informações ali com o teu cliente. Antes, inclusive, dele saber que você está tentando vender qualquer coisa para ele. Passo número 2. Descubra as reais necessidades do cliente. Ah, Gui, mas eu sei o que o cliente quer, eu sei o que o cliente se interessa quando ele me procura para comprar um produto. Gente, quando eu falo reais necessidades, é porque a gente acha que sabe, da maior parte das vezes. Então vamos lá, o cliente chega para comprar um carro, ele quer 4 rodas, 1 motor e 1 carcaça? Uma cor bonitinha? Não, o cliente chegou para comprar um carro, ele quer experiência, ele quer praticidade, ele quer conforto, ele quer economia, ele quer o prazer, ele quer o status. Então se você conseguir se comunicar com essas reais necessidades do cliente, você acerta o coraçãozinho dele, você consegue realmente transformar essa conversa. Até porque... Produção, coloca aqui aquele preto e branco assim, com um comunicado bem grande, alerta com aquele barulho. Até porque, se o cliente quisesse comprar a parte técnica, ele comprava o carro pela internet. Porque isso tem no manual. Passo número 3, autoridade. As pessoas admiram e escutam quem realmente entende do assunto. Se você está vendendo carro, você tem que ser um especialista naquilo. Ah, mas eu não conheço aquele modelo de carro. Você vira, aprenda. Você tem como conhecer, você tem como ver, você tem como pesquisar na internet. Dá um Google. Fala, não existe mais gente burra. Depois que inventaram, dá um Google. Não tem mais como, ah, eu não sei. O tempo que você leva para perguntar para uma pessoa que está falando sobre determinada coisa. O que é isso? É o mesmo tempo que você leva para digitar no Google e ter uma informação muito mais abrangente. Então, guarda essa dica para você, que ela é muito útil e te promove muito mais autoridade. Bom, se você é um especialista na área, a minha recomendação é ter uma postura de especialista. Uma postura aberta, uma postura disponível, uma postura comunicativa. Sem exagerar, na hora de conversar com o cliente, se é um cliente de muitas gírias, toma um pouquinho de cuidado, um linguajar muito íntimo, assuntos muito delicados. Tenha uma postura aberta, tenha uma postura acolhedora, mas não extrapole. Toma cuidado para você não cruzar a parte do disponível, do bacana, do querido, do atencioso e ir para o chulo, para o chato, para o inconveniente, para aquela pessoa que, nossa, que absurdo. Olha o tipo de coisa que essa pessoa falou para mim. Então, toma cuidado com isso. Outra coisa que é muito importante para você transmitir a autoridade é como você se veste. Como você se veste faz diferença? Faz, Gui, faz diferença, faz diferença para caramba. Poxa, mas a gente já está em 2022. Faz diferença. Tem uma galera vendendo aquele peixe. Trabalhar de moletom, trabalhar relax, trabalhar na praia é legal, isso é maravilhoso, é para uma pegada nômade digital. Se você é um vendedor de apartamento de luxo, de carro, se você é um vendedor de loja, se você vende plano de saúde, se você vende plano funerário, se você vende seguro de vida, se você é corretor. Mas, se você está trabalhando com todo esse leque, não tem como você ser mal vestida. Não tem como você usar um moletom, vai ser descolado. Não, tudo que você veste, ele já vai criando o pré-conceito na cabeça do teu cliente. Então, o cliente já vai elaborando de acordo com a roupa que você está, ele já vai vendo. E detalhe, gente, a gente é ancorado nisso desde muito tempo. Desde muito tempo. Você pode lembrar, tirando toda essa desconstrução que a gente vem passando nos últimos anos, mas você pode lembrar os engravatados, o povo de terno e gravata. Isso é sinônimo de ser bem sucedido. Não sou eu que estou falando. A gente vê isso no pessoal do banco. Ah, Gui, mas o pessoal do banco... É, o pessoal do banco, gente. Pode ser um terno de R$200, mas é o pessoal do banco. Eles têm que usar. E a gente tem isso desde criança. A gente cresce, né? Crescia, né? Indo ao banco com a avó, com a mãe, com o pai, indo pagar uma conta e vendo o pessoal engravatado. E era um bom lugar para se trabalhar, né? Era um exemplo. Quando você viu o executivo, terno e gravata. Você não precisa usar o terno e gravata, mas você precisa entender que as pessoas têm essa concepção, por mais descolado que seja o teu ambiente de trabalho, é muito importante que você se vista formalmente de acordo com o teu ambiente. Então, capricha no seu look, até porque isso se destaca, tá? Se destaca. Se você está num ambiente que todo mundo é muito relax, muito easygoing, está usando o que quer usar, pô, tenta usar você alguma coisa diferente. Ser aquela pessoa, ah, pode ser o cara do suspensório, pode ser o cara da gravata, sabe? Pode ser a moça do terninho, a moça do blazer, pode ser um monte de coisa, né? A moça do salto alto e maquiagem. Gente, salto alto e maquiagem, para a maior parte dos lugares, é padrão, né? Mas não é um padrão só por ser padrão, por ser uma coisa chata, é porque passa uma imagem legal, passa uma imagem de seriedade, passa uma imagem de uma pessoa que se cuida para atender o cliente, né? A gente, para você ser um bom vendedor, você tem que desconstruir aquela questão de no meu trabalho, tanto faz, o jeito que eu me apresento, o jeito que eu me mostro para o meu cliente e no meu lazer eu tenho que estar superproduzido. O vendedor não, o vendedor é full time, até porque a gente nunca para de ser vendedor, né? Até quando você está descansando, pode surgir oportunidade de negócio e a gente tem um bichinho ali, o bichinho da venda que ele puxa para a gente começar a argumentar. Então, pensa bem, sempre esse estilo mais formal, de acordo com o teu ambiente, ele chama atenção, ele prende, ele puxa os olhares das outras pessoas e te dá um nível legal de autoridade. Lembra bem, assim, na hora que você compra um carro, comprar um carro usado, por exemplo, é uma coisa muito complexa, porque é muito fácil você ser enganado, nem todo mundo entende tão bem de carro, mas quando você pega um vendedor que tem princípio, não, pô, eu faço todas as revisões do carro antes de te entregar e eu cuido de todos os detalhes, eu mando lavar, eu mando polir, eu troco pneu, eu troco pastilha, eu troco faço isso, faço aquilo, faço outro. É uma pessoa que você vai ligar e falar assim, fulana, tudo bem? Estou precisando trocar de carro, o que você tem aí? Eu, às vezes, nem tenho o que você quer, você vai comprar o que aquela pessoa está oferecendo porque ela é sinônimo de qualidade. Então, quando você conquista essa intimidade, olha, fulana é a minha consultora, ali tem confiança, porque você pode comprar qualquer coisa que você sabe o processo, o critério que ela usa, para os carros que ela tem e para entregar para o cliente, que é você. Então, conquistar essa confiança da pessoa através da autoridade, para você realmente ser o consultor, o consultor de confiança, isso vai fazer uma diferença gigantesca. Sabe aonde? Sabe aonde? Ó, não é em você, é no seu bolso. Isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu bolso. Pensa, 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 anota isso aí, reflete depois, me conta aqui nos comentários se eu não tenho razão. Não julgue, tá? Esse é o nosso quarto passo, não julgue é muito importante, porque muito vendedor deixa de vender pelo julgamento, tá? Aonde que acontece muitas vezes isso? O estilo da roupa da pessoa ou a forma que ela se veste, às vezes a roupa está em bom estado e tudo, mas ela se veste, sei lá, de um jeito mulamento. Ou às vezes é um puro preconceito idiota que várias pessoas têm, que isso é muito normal, com certeza você que está me assistindo já viu isso, sabe do que eu estou falando. E esses dias eu até estava vendo um vídeo que eu achei sensacional do Flávio Augusto, imagina, né? Flávio Augusto, um dos caras mais ricos do Brasil, todo time de futebol, de multinacionais, negócio pelo mundo inteiro, e ele falando de uma passagem que ele foi até uma concessionária lá nos Estados Unidos, ele estava de moletom, chinelo, todo desleixado, ele foi ver um carro, não me lembro a marca, mas era um nível Lamborghini, Rolls-Royce aí para cima, e aí o cara pegou e falou, ele olhando e tal, o cara, o vendedor teve a capacidade de chegar para o cara e falar assim, ó, só não encosta no carro. Você imagina que sem noção? Olha como é julgamento, porque assim, vamos pensar, uma pessoa que tem bilhões na conta, que tem milhões na conta, ela usa o que ela quer, assim como uma pessoa que não tem nada na conta, ela também usa o que ela quer, o que ela pode. Então, julgar, isso é algo muito comum que a gente vê no mercado de luxo, principalmente, o Brasil, eu já escutei muitas, muito mais do que eu gostaria, de passagens de gente que entrou numa loja de luxo, tipo essas marcas high fashion, não vamos citar para não ficar chato, e o vendedor se tratou. Você chega na Europa, você está de moletom chinelo e você entra numa loja de high fashion na Champs-Élysées, o pessoal te atende super bem. Por quê? Porque é um monte de gente de férias, é um monte de gente que juntou grana para ir lá comprar uma bolsa de 5 mil reais, uma bolsa de 800 euros, mil libras, enfim, 2 mil libras, é um objeto de desejo. Então, não é só uma questão de quanto você tem para gastar, a questão é o quão motivado você está para comprar aquilo. Então, isso é muito importante. Quando você achar que você pode julgar alguém, ah, essa pessoa não tem dinheiro para comprar o meu produto ou o meu serviço, entende que aonde está faltando ali é que você não está motivando essa pessoa para comprar. Porque, entende, tem gente que não tem direito, não tem uma casa própria, mas compra uma bolsa de 10 mil reais. ela está motivada, ela quer a bolsa para aquilo. Eu escutava isso bastante quando eu era novo, falava, nossa, queria ter uma motona incrível, maneira e tal. E aí, uma vez, um cara falou para mim no encontro de moto, falou, Gui, eu moro num trailer, cara. Eu falei, pô, mas tem uma moto incrível. Eu falei, pois é, prioridades. Eu falei, nossa, é verdade, tem um cabimento gigantesco. O carro do cara, sei lá, era um Uno, era um carro super simples. Ele tinha uma moto de 100 mil reais. Ele falou, só que a minha prioridade é essa. Minha prioridade é ter essa motona, pegar e fazer o rolê pelo mundo afora, né? Rodar a América do Sul. Foi maravilhoso, lindo, incrível. Uma moto de 100 mil, um carro de 10 e mora de aluguel. Não sou eu quem entende, entendeu? Ele ter uma moto de 100 mil não quer dizer nada. Assim como ele ter um carro muito caro, uma casa muito cara, não quer dizer que ele tem dinheiro. Isso são prioridades. Isso é tanto o que ele ou ela almeja, mas isso também pode ser muito inserido na cabeça da pessoa pelo vendedor. O vendedor vai dar a motivação certa para o cliente comprar, para o cliente ir à luta, ganhar dinheiro, gerar renda para ele adquirir aquele produto. Então, não julgue. Quinto passo, over delivery. Essa palavra nunca teve tão em alta quanto hoje em dia. O que é o over delivery? Over delivery é entregar mais do que o cliente espera, surpreender o cliente. Então, vamos lá. Você já deve ter passado por uma situação ou realiza essa situação comigo. Você foi comprar uma camisa numa loja. Era a última camisa que estava na Arara. Então, ela estava ali vindo de dias e dias de liquidação intensa e a camisa estava ali. Ah, é uma peça em liquidação? É uma peça em liquidação. Tudo bem, mas ela tem que ser vendida. Ela é um produto. O teu dinheiro não está em liquidação. Você está pagando um pouco menos, mas o seu dinheiro não está em liquidação. Aí, beleza. Enquanto você negocia ali, você compra, faz o pagamento da camisa. A vendedora que te atendeu vai lá, pega aquela camisa, passa com aquele steamer lá, aquele negocinho maravilhoso de vapor que não queima roupa. Dobra essa camisa com todo o jeitinho, borrifa a fragrância da loja e embala bonitinho, coloca ali na sacola. Maravilha, acabou de pagar. Está aqui sua notinha, senhora. Beleza. Você vai saindo da loja e ela chega até a porta com você, te entrega a sacolinha e te entrega duas trufas da loja. O que aconteceu aqui? Você foi comprar uma camisa. Uma camisa de liquidação que podia estar pela metade do preço. Mas a loja te tratou como um dos melhores clientes. Então, esse é o over delivery. Esse é o entregar além. Realmente encantar com a entrega. Então, lembra, o over delivery faz muita diferença. E é uma coisa que surpreende as pessoas. Gera conexão e empatia. Porque a pessoa te trata como ela gostaria de ser tratada. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha curtido essas cinco dicas de venda, essas cinco técnicas de venda, cinco passos para você embutir no teu dia a dia, no teu sucesso, do teu trabalho, da tua captação de clientes, da tua manutenção de clientes, que isso é muito importante. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falei bastante sobre isso. Mais que captar novos clientes, a gente tem que manter muito bem os clientes que nós já captamos. Até porque captar cliente custa dinheiro. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e se eu te ajudei, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. E manda para outro vendedor incrível para ele conhecer esse canal aqui e vir participar com a gente. Tá bom? Até a próxima!